Farsa de Inês Pereira, de Gil Vicente, audiolivro. Para mais audiolivros, inscreva-se no canal e curta o vídeo. Personagens Inês Pereira Mãe de Inês Pereira Leonor Vaz Pero Marques Latão e Vidal Judeus casamenteiros Escudeiro Bais da Mata Moço de Escudeiro Fernando Luzia Hermitão A seguinte farsa de Folgar foi representada ao muito alto e muito poderoso rei de João. O terceiro do nome em Portugal, no seu convento de Tomar. Era do Senhor de 1523. O seu argumento é que, porquanto duvidavam certos homens de bom saber se o autor fazia de si mesmo estas obras, ou se furtava de outros autores, lideram este tema sobre que fizesse segundo um exemplo comum que dizem, mas quero asno que me leve que cavalo que me derrube. E sobre este motivo se fez esta farsa. Inesfantesiosa Primeira jornada Finge-se que Inês Pereira, filha de uma mulher de baixa sorte, muito fantasiosa, está lavrando em casa, sua mãe está a ouvir missa, e ela diz, Inês, renego deste lavrar, e do primeiro que o usou, ao diabo que o doou, que tão mal é de aturar. Ó Jesus! Diado, que lavrar mais nem pontada, já tenho a vida cansada, de jazer sempre duncado. Todas folgam, e eu não, todas vêm e todas vão, onde querem, se não eu. Ui! E que pecado é o meu, ou que dor de coração? Esta vida é mais que morte. Sou eu coruja ou coruja, ou sou algum caramuja, que não sai senão a porta? E quando me dão algum dia licença, como a bugia, que possa estar à janela, é jamais que a madanela quando achou a aleluia. Vem a mãe da igreja, e, não a achando lavrando, diz mãe, logo eu adivinhei, lá na missa onde eu estava, como a minha Inês lavrava, a tarefa que lhe eu dei. Acaba esse travesseiro. Ui! Nasceu-te algum unheiro? Ou cuidas que é dia santo? Inês, praza a Deus que algum quebranto me tire do cativeiro. Mãe, toda tu estás aquela. Choram-te os filhos por pão? Inês, prové-se a Deus que já é razão de eu não estar tão singela. Mãe, olhade ali o mal pesar. Como queres tu casar, com fama de preguiçosa? Inês, mas eu, mãe, sou aguçosa, e vos dais-vos devagar. Mãe, ora espera, assim vejamos. Inês, quem já visse esse prazer? Mãe, caro, te, que poderá ser, que ante a Páscoa vem os ramos. Não te apreces tu, Inês, maior é o ano que o mês. Quando te não precatares, virão maridos aos pares, e filhos de três em três. Inês, quero-me hora a levantar. Fogo mais de falar nisso. Assim me dê a Deus o paraíso, mil vezes que não lavrar. Isto não sei o que me faz. Mãe, aqui vem Leonor Vaz. Inês, e ela vem se benzendo. Leonor, Jesus, aqui me eu encomendo, quanta coisa que se faz. Mãe, Leonor Vaz, que é isso? Leonor, venho eu, mana, amarela. Mãe, mais ruiva que uma panela. Leonor, não sei como tenho siso. Jesus, Jesus, que farei? Não sei se me vá é o rei, se me vá o cardeal. Mãe, como? E tamanho é o mal? Leonor, tamanho. Eu te direi. Vim agora por ali, ao redor da minha vinha, e um clérigo, mana minha, por Deus. Lançou mão de mim. Não me podia valer. Diz que havia de saber, se era eu fêmea, se macho. Mãe, ui. Seria algum muchacho, que brincava por prazer? Leonor, sim, muchacho sobejava. Era um zote tamanho ouço. Eu andava no retouço, tão rouca que não falava. Quando o vi pegar comigo, que me achei naquele perigo. Absolverei. Não absolverás. Tomarei. Não tomarás. Jesus. Homem, que és contigo? Irmã, eu te absolverei, com o breviário de braga. Que breviário, ou que praga? Que não quero. Aqui deu rei. Quando viu revolta a boda, foi esfarrapou-me toda, o cabeção da camisa. Mãe, assim me fez dessa guisa. Outro, no tempo da poda. Eu me cuidei que era jogo. E ele, dá eu vos ao fogo. Tomou-me tamanho riso. Riso em todo meu siso. Ele deixou-me logo. Leonor. Sim, agora, e era má. Também eu me ria cá. Das coisas que me dizia. Chamava-me luz do dia. Nunca teu olho verá. Se estivera de maneira. Sem ser rouca. Bradara eu. Mas logo o demo me deu catarrão e peitogueira. Cócegas e cor de rir. E coxa para fugir. E fraca para vencer. Porém pude me valer. Sem ninguém me acudir. O demo. E pode não a ele ser. Se chantou no corpo dele. Mãe. Mana. Conhecia-te ele. Leonor. Mas queria me conhecer. Mãe. Vistes-vos tamanho mal. Leonor. Eu mirei ao cardeal. E far-lhe-ei assim mesura. E contar-lhe-ei a aventura. Que achei no meu olival. Mãe. Não estás tua arranhada. De te carpir nas queixadas. Leonor. Eu tenho as minhas cortadas. E mais estou tosqueada. E mais para que era isso? E mais para que é o ciso? E mais. No meio da requesta. Veio um homem de uma besta. Quem vê-lo viu o paraíso. E soltou-me. Porque vinha. Bem contra sua vontade. Porém. A falar a verdade. Já eu andava cansadinha. Não me valia rogar. Nem me valia chamar. Aqui de Vasco de Foz. Acudi-me. Como sóis. E ele se não pegar. Mais mansa. Leonor Vaz. Assim Deus te faça santa. Trama te dê na garganta. Como? Isto assim se faz? Isto não revela nada? Tu não vês que sou casada? Mãe. Deras-lhe. Uma hora. Boa. E morderá-lo na coroa. Leonor. Assim for a excomungada. Não lhe dera um empurrão. Porque sou tão maviosa. Que é coisa maravilhosa. E esta é a conclusão. Deixemos isto. Eu venho. Com grande amor que vos tenho. Porque diz o exemplo antigo. Que a amiga e o amigo mais acuenta que o bom leno. Inês está consertada. Pera casar com alguém? Mãe. Até agora com ninguém. Não é ela embaraçada. Leonor. Eu vos trago um casamento. Em nome do anjo Bento. Filha. Não sei se vos praz. Inês. E quando, Leonor vás. Leonor. Eu vos trago aviamento. Inês. Porém, não o hei de casar. Se não com homem avisado. Ainda que pobre e pelado. Seja discreto em falar. Leonor. Eu vos trago um bom marido. Rico. Honrado. Conhecido. Diz que em camisa vos quer. Inês. Primeiro eu hei de saber. Se é parvo. Se sabido. Leonor. Nesta carta que aqui vem. Para vós. Filha. De amores. Ver e des vós. Minhas flores. A descrição que ele tem. Inês. Mostra aí. Macá. Quero ver. Leonor. Tomai. E sabe desvos ler? Mãe. Ui. E ela sabe latim. E gramática. E alfaque. E tudo quanto ela quer. Lê Inês Pereira a carta. Inês. Senhora amiga Inês Pereira. Pero Marques. Vosso amigo. Que ora estou na nossa aldeia. Mesmo na vossa mercé. Me encomendo. E mais digo. Digo que bens a vos Deus. Que vos fez de tão bom jeito. Bom prazer e bom proveito. Veja vós a mãe de vós. E de mim também assim. Ainda que eu vos vi. Estou outro dia de folgar. E não quisestes bailar. Nem cantar diante mim. Inês. Na boda de seu avô. Ou onde me viu ora ele. Leonor Vaz. Este é ele. Leonor. Lede a carta sem dó. Que em Deus sou contente dele. Prossegue Inês Pereira a carta. Inês. Nem cantar presente a mim. Pois Deus sabe arrebentinha. Que me fizestes então. Ora, Inês. Que hajais bênção. De vosso pai e a minha. Que venha isto a conclusão. Viste tão parvo vilão. Eu nunca tal coisa vi. Nem tanto fora de mão. Leonor. Queres casar a prazer. No tempo da agora. Inês. Antes casa. Em que te pês. Que não é tempo de escolher. Sempre eu ouvi dizer. Ou seja sapo ou sapinho. Ou marido ou maridinho. Tenha o que houver mistério. Este é o certo caminho. Mãe. Por Deus. Amiga. Essa é ela. Mato o cavalo de cela. E bom é o asno que me leva. Leonor. Filha. No chão do coce. Quem não puder andar chute. Mas quero eu quem me adore. Que quem faça com que chore. Chama-lhe. Inês. Inês. Sim. Vem e veja-me a mim. Quero ver quando me vir. Se perderá o presumir. Logo em chegando aqui. Para me fartar de rir. Mãe. Tuca-te. Se cá vier. Pois que para casar anda. Inês. Essa é boa demanda. Cerimônias a mister. Homem que tal carta manda. Eu estou cá pintando. Sabeis, mãe, que eu adivinho. Deve ser um vilãozinho. Elo, se vem penteando. Será com algum ansino? Aqui vem Pero Marques, vestido como filho de lavrador rico, com um gibão azul deitado ao ombro, com o capelo por diante, e diz Pero. Homem que vai aonde eu vou não se deve de correr. Rie embora quem quiser, que eu em meu ciso estou. Não sei onde mora aqui, olhai que me esquece a mim. Eu creio que nesta rua, esta parreira é sua, já conheço que é aqui. Chega Pero Marques aonde elas estão e diz Pero, digo que esteis muito embora. Folguei hora de vir cá. Eu vos escrevi de lá, uma cartinha, senhora, e assim, que de maneira. Mãe, toma aquela cadeira. Pero, e que vale aqui uma bestas? Inês, ó Jesus, que João das bestas. Olhai aquela canseira. Assentou-se com as costas para elas, e diz, Pero, eu cuido que não estou bem. Mãe, como vos chamais, amigo? Pero, eu Pero Marques me digo, como meu pai, que Deus tem. Faleceu, perdoa-lhe Deus, que fora bem escusado, e ficamos dois heréus. Porém meu é o morgado. Mãe, de morgado é o vosso estado. Isso viria dos céus. Pero, mais gado tenho eu já quanto, e o mor de todo gado, digo maior algum tanto. E desejo ser casado, prové-se ao Espírito Santo, com Inês, que eu me espanto quem me fez seu namorado. Parece moça de bem, e eu de bem sou também. Ora vos e de lá vendo, se lhe vem melhor ninguém, a segundo o que eu entendo. Cuido o que lhe trago aqui, peras da minha pereira, onde estar na derradeira, tem de hora, Inês, pori, Inês, e isso hei de ter na mão. Pero, deita aí as peias no chão. Inês, as perlas para enfiar, três chocalhos e um novelo, e as peias no capelo. E as peras, onde estão? Pero, nunca tal me aconteceu, algum rapaz mais comeu, que as meti no capelo, e ficou aqui o novelo. E o pente não se perdeu, pois trazia-as de boa mente. Inês, fresco vinha aí o presente, com folhinhas borrifadas. Pero, não, que elas vinham chintadas, caem fundo no mais quente. Vossa mãe foi-se. Ora bem. Só nos deixou ela assim? Canto eu quero me ir daqui, não diga algum demo alguém. Inês, vós, que me havies de fazer? Nem ninguém que há de dizer. Ó galante despejado. Pero, se eu fora já casado, doutra arte havia de ser, como homem de bom pecado. Inês, quão desviado este está. Todos andam por caçar, suas damas sem casar, e este, tomá-de-o lá. Pero, vossa mãe é lá no muro. Inês, minha mãe eu vos seguro, que ela venha cá dormir. Pero, pois, senhora, eu quero me ir, antes que venha o escuro. Inês, e não cureis mais de vir. Pero, virá cá, Leonor vás, veremos que lhe dizes. Inês, homem, não há por fiéis, que não quero, nem me praz. Ri de casar a cascais. Pero, não vos anojarei mais, ainda que saiba estalar, e prometo não casar, até que vos não queirais. Estas vós são elas a vós. Anda homem a gastar calçado, e quando cuida que é a viado, escarnefuxam de vós. Não sei se lá fica a peia, por Deus. Bom dia eu odeia. Senhora, cá fica o fato. Inês, olhai se o levou o gato. Pero, ainda não tem descandeia. Ponho por cajó que alguém, vem, como eu vim agora, e vos acha só a tal hora, parece-vos que será bem. Ficai-vos ora com Deus. Cerrai a porta sobre vós, com vossa candezinha. E se quais sereis vos minha, então-ses veremos nós. Vai-se Pero Marques e diz Inês Pereira Inês. Pessoa conheço eu, que levar a outro caminho. Casai-lá com um vilãozinho, mais covarde que um judeu. Se for a outro homem agora, e me topar a tal hora, estando assim às escuras, de ser a mimil doçuras, ainda que mais não fora. Vem a mãe e diz, mãe, Pero Marques foi-se já. Inês, e para que era ele aqui? Mãe, não te agrada ele a ti? Inês, vá-se muito irambar. Que sempre disse e direi, mãe, eu me não casarei, se não com homem discreto, e assim vou-lo prometo, ou antes o deixarei. Que seja homem mal feito, feio, pobre, sem feição, como tiver descrição, não lhe quero mais proveito. E saiba tanger viola, e coma o pão e cebola. Se quer uma cantiguinha, discreto, feito em farinha, porque isto me dá gola. Mãe, sempre tu és de bailar, e sempre ele há de tanger. Se não tiveres que comer, o tanger te há de fartar. Inês, cada louco com sua teima. Com uma borda de boleima, e uma vez de água fria, não quero mais cada dia. Mãe, como às vezes isso queima? E que é desses escudeiros? Inês, eu falei ontem ali, que passaram por aqui, os judeus casamenteiros, e hão de vir agora aqui. Aqui entram os judeus casamenteiros, Latão e Vidal, e dizem Latão, ou de cá. Inês, quem está lá? Vidal, em nome de Deus, aqui somos. Latão, não sabeis quão longe fomos. Vidal, corremos a Iramá, este e o El. Latão, sim, eu e este. Vidal, pela lama e pelo pó, que era para ver dor, com chuva, sol e nordeste. Foi a coisa de maneira, tal friúra e tal canseira, que trago as tripas maçadas, assim me fadem boas fadas, que me saltou caraneira. Para vossa mercê ver, o que nos encomendou? Latão, o que nos encomendou, será o que houver de ser. Todo este mundo é fadiga? Vos dissestes, filha amiga, que vos buscássemos logo? Vidal, e logo pusemos fogo. Latão, cala-te. Vidal, não queres que diga? Não sou eu também do jogo? Latão, não fui eu também contigo? Tu e eu não somos eu? Tu judeu e eu judeu, não somos massa de um trigo? Vidal, sim, somos, juro por Deus. Latão, deixa-me falar. Vidal, já calo. Senhora, fomos. Latão, agora falo, ou falas tu? Dize, que dizias? Que foste, que fomos, que ias buscá-lo, esgaravatá-lo? Vidal, vós, amor, quereis marido. Muito discreto de viola. Latão, esta moça não é tola, que quer casar por sentido? Vidal, judeu, queres me deixar? Latão, deixo, não quero falar. Vidal, buscamo-lo? Latão, demo foi logo. Crede que o vosso rogo, vencerá o tejo e o mar. Eu cuido o que falo e calo, falo eu agora ou não. Ou falo se vem a mão. Não digas que não te falo. Inês, não falarão de vós. Já queria saber isso. Mãe, que ciso, Inês, que ciso, tens debaixo desses véus. Inês, diz o exemplo da velha, o que não há vez de comer, deixai o outro e mexer. Mãe, mau conselho te aconselha. Inês, judeus, que novas trazês? Vidal, o marido que querês, de viola e dessa sorte, não no há senão na corte que cá não no achareis. Falamos a Badajos, músico, discreto, solteiro, este for o verdadeiro, mas soltou-se nos da nós. Fomos a Vila Castim, e falou-nos em latim, vindicada aqui a uma hora, e trazei-me essa senhora. Inês, assim que é tudo nada, enfim. Vidal, espera aí, aguardai hora. Soubemos de um escudeiro, de feição da tafoneiro, que virá logo e sora, que fala, e como ora fala, que estrugirá esta sala, e tange, e como ora tange e alcança quanto abrange, e se presa bem da gala. Inês, malmaridada, segunda jornada, vem o escudeiro, com seu moço, que lhe traz uma viola, e diz, falando só escudeiro, se esta senhora é tal, como os judeus magabaram, certos anjos a pintaram, e não pode ser aí a ele. Diz que os olhos com que via foram de Santa Luzia, cabelos, da madanela, se fosse moça tão bela, como donzela seria. Moça de Vila será ela, com sinalzinho postiço, e sarnosa no toutiço, como burra de castela. Eu, assim como chegar, cumpre-me bem a tentar, se é garrida, se é honesta, porque o melhor da festa, é achar ciso e calar. Mãe, se este escudeiro há de vir ao homem de descrição, haste de pôr infeição, de falar pouco e não rir. E mais, Inês, não muito olhar e muito chão minear, porque te julguem por muda, porque a moça cisuda, é uma perla para amar. Escudeiro, olha cá, Fernando, eu vou, vera com que hei de casar, avisa-te, que has de estar, sem barrete onde eu estou. Moço, como arrei, corpo de mim. Muito bem vai isso assim. Escudeiro, e, se cuspir, pela aventura, põe-lhe o pé e faz e mesura. Moço, ainda eu isso não vi. Escudeiro, e se me vires mentir, gabando-me de privado, estáto dissimulado. Ou saite lá fora a rir. Isto te aviso daqui, faz-o por amor de mim. Moço, porém, senhor, digo eu, que mau calçado é o meu para estas vistas assim. Escudeiro, que farei, que o sapateiro, não tem solas nem tem pele? Moço, sapatos me daria ele, se me vos desseis dinheiro? Escudeiro, eu a verei agora. E mais calças te prometo. Moço, homem que não tem nem preto, casa muito na má hora. Chega o escudeiro onde está Inespereira, e levantam-se todos, e fazem suas mesuras, e diz o escudeiro. Escudeiro, antes que mais diga agora, Deus vos salve, fresca rosa, e vos dê por minha esposa, por mulher e por senhora. Que bem veja, nesse ar, nesse despejo, muito graciosa donzela, que vos sois, minha alma, aquela, que eu busco e que desejo. Obrou bem a natureza, em vos dar tal condição, que há mais a descrição, muito mais que a riqueza. Bem parece, que a descrição merece, guzar vossa fermosura, que é tal que, de ventura, outra tal não se acontece. Senhora, eu me contento, receber-vos como estáis, se vos não vos contentais, o vosso contentamento, pode faltar no mais. Latão, como fala? Vidal, e ela como se cala? Este há de ser seu marido, segundo a coisa se embala. Escudeiro, eu não tenho mais de meu, somente ser comprador, do marechal, meu senhor, e sou escudeiro seu. Sei bem ler, e muito bem escrever, e bom jogador de bola, e quanto a tanger viola, logo me veres tanger. Moço, que estás lá olhando? Moço, que manda a vossa mercê. Escudeiro, que vinhais cá. Moço, para quê? Escudeiro, porque faças o que eu mando. Moço, logo vou. O diabo me tomou, sair-me de João Montes, por servir um tavanês, mordo-o do que Deus criou. Escudeiro, fui despedir um rapaz, que valia perpinhão, a troco desse ladrão. Moço, moço. Moço, que vos prás. Escudeiro, a viola. Moço, oh! Como ficará tola, se não fosse casar antes, com mais sáfio bargante, que coma pão e cebola. Ei lá que bem temperada, não tem des que temperar. Escudeiro, faria bendita quebrar, na cabeça bem migada. Moço, e se ela é emprestada, quem na havia de pagar? Meu amo, eu quero me ir. Escudeiro, e quando queres partir? Moço, determino de partir, antes que venha o inverno, porque vos não dais governo, para vos ninguém servir. Escudeiro, não dormes tu que te farte? Moço, no chão, e o telhado por manta, e serra-se minha garganta, com fome. Escudeiro, isso tem arte? Moço, vos sempre zombais assim. Escudeiro, oh! Que boas vozes tem, esta viola aqui. Deixa-me casar a mim, depois eu te farei bem. Mãe, agora vos digo eu, que Inês está no paraíso. Inês, que tendes de ver com isso? Todo o mal há de ser meu. Mãe, oh! Como é seca a velhice! Inês, deixai-me ouvir e folgar, que não me hei de contentar de casar com parvoice. Pode ser maior riqueza, que um homem avisado? Mãe, muitas vezes, mau pecado, é melhor boa simpleza. Latão, ora ouvi, e ouvires. Canta alguma cantadela, namorai esta donzela, e esta cantiga direz. Canta o judeu, canas do amor, canas, canas do amor. Pelo longo de um rio, canavial está florido, canas do amor. Canta o escudeiro romance mal me querem em castila, e diz Vidal, Vidal, Latão, já o sonho é comigo como isso cantar guaiado, que não vais fandagado. Latão, esse é o demon que eu digo. Viste cantar dona sol. Pelo mar vai a vela, vela vai pelo mar. Vidal, filha Inês, assim vivais, que tomeis esse senhor, escudeiro cantador, e caçador de pardais, sabedor, revolvedor, falador, gracejador, afoitado pela mão, e sabe de gavião, tomai-o, por meu amor. Podeis topar um rabugento, desmazelado, baboso, descancarado, bigoso, medroso, carapatento. Este escudeiro, aosadas, onde se derem pancadas, ele as há de levar, boas, se não apanhar. Nele tendes boas fadas. Mãe, quero rir com toda mágoa destes teus casamenteiros, nunca vi judeus ferreiros, aturar tão bem a frágua. Não te é melhor, mal por mal, Inês, um bom oficial, que te ganhe nessa praça, que é um escravo de graça, e mais casas com teu igual? Latão, senhora, perdei cuidado, o que há de ser, há de ser, e ninguém pode tolher, o que está determinado. Vidal, assim diz rabizarão. Mãe, Inês, guarde de rascão. Escudeiro, queres tu? Inês, Jesus. Nome de Jesus. Com fora sóis de feição. Já minha mãe adivinha, folgastes vós, na verdade, casar a vossa vontade? Eu quero casar a minha. Mãe, casa, filha, muito embora. Escudeiro, dai-me caça mão, senhora. Inês, senhor de muito boa mente. Escudeiro, por palavras de presente, vos recebo desde agora. Nome de Deus, assim seja. Eu, braz da mata, escudeiro, recebo a vós, Inês Pereira, por mulher e por parceira, como manda a Santa Igreja. Inês, eu, aqui, diante Deus. Inês Pereira, recebo a vós, braz da mata, sem demanda, como a Santa Igreja manda. Latão, juro a Deus. Aí somos nós. Os judeus ambos. Bento Deus, alça maném, ó dona, a... A ré espessula. Bento Deus de Jacob, Bento Deus que a faró espantou e espantará. Bento Deus de Abraão, penta a terra de Canaã, para bem sejais casados. Dá-nos cá sem os ducados. Mãe, amanhã vô-los darão. Pois assim é, bem será, que não passe isto assim. Eu quero chegar ali, chamar meus amigos cá, e bailarão de terreiro. Escudeiro, ó, quem me for eu solteiro. Inês, já vos arrependeis. Escudeiro, ó esposa, não faleis, que casar é cativeiro. Vem a mãe com certas moças e mancebos para fazerem a festa, e diz uma delas, de nome Luzia. Luzia, Inês, por teu bem te seja, ó, que esposo e que alegria. Inês, venhas embora, Luzia, e cedo te eu assim veja. Mãe, ora vai tu ali, Inês, e bailares três por três. Fernando, tu conosco, Luzia, aqui, e a desposada ali. Ora vê de qual dirês. Cantam todos de terreiro, maurida vala garça, enamorada, sola vá, e gritos d'aba. Alas orilas de um rio la garça tenia el nido, balestero la a erido, em el alma, sola vá e gritos d'aba. E, acabando de cantar e bailar, diz Fernando Fernando, ora, senhores honrados, ficai com vossa mercê, e nosso senhor vos dê, com que vivais descansados. Luzia, ficai com Deus, desposados, com prazer e com saúde, e sempre ele vos ajude, com que vivais descansados. Esta festa foi agora, mas melhor será outrora. Mãe, ficai com Deus, filha minha, não virei catãoazinha. A minha bênção ajais. Esta casa em que ficais, vos dou e vou-me a casinha. Senhor filho, e senhor meu, pois que já Inês é vossa, vossa mulher esposa, encomendo vou-lá eu. E, pois que diz que nasceu a outra e não conheceu, senão a vós, por senhor, que lhe tenhais muito amor, que amado sejais no céu. Rida mãe, ficam Inês Pereira e o escudeiro, e senta-se Inês a lavrar e canta esta cantiga. Inês, se nos hubiera mirado, no penara, pero tampoucos mirara. O escudeiro, vendo cantar Inês Pereira, mui agastado lhe diz escudeiro, vos cantais, Inês Pereira, em bodas me andáveis vós. Juro ao corpo de Deus, que esta seja a derradeira. Se vos eu vejo cantar, eu vos farei assoviar. Inês, boa fé, senhor meu marido, se vos disso sóis servido, bem o posso eu escusar. Escudeiro, mas é bem que o escusais, e outras coisas que não digo. Inês, por que bradais-vos comigo? Escudeiro, será bem que vos calês, e mais, seres avisada, que não me respondais nada, em que ponha fogo a tudo, porque o homem cisudo, traz a mulher sopiada. Vos não há vez de falar, com o homem, nem mulher que seja, nem sua mentira a igreja, não vos quero eu deixar, já vos preguei as janelas, porque não vos panhais nelas, estareis aqui encerrada, nesta casa, tão fechada, como freira de ou de velas. Inês, que pecado foi o meu? Por que me dáis tal prisão? Escudeiro, vos buscastes descrição, que culpa vos tenho eu? Pode ser maior aviso, maior descrição e ciso, que guardar o meu tesouro. Não sois vós, mulher, meu ouro. Que mal faço em guardar isso? Vos não há vez de mandar, em casa somente um pelo. Se eu disser, isto é novelo, há veilo de confirmar, e mais, quando eu vier, de fora, há vez de tremer, e coisa que vos digais, não vos há de valer mais que aquilo que eu quiser. Moço, as partes da lém, me vou fazer cavaleiro. Moço, se vos tivesses dinheiro, não seria senão bem. Escudeiro, tu há de ficar aqui. Olha, por amor de mim, o que faz tua senhora, fechá-la há sempre de fora. Vos lavra aí, fica e peri. Moço, co dinheiro que deixais, não comerei eu galinhas. Escudeiro, vai-te tu por essas vinhas, que diabo queres mais? Moço, olhai, olhai como rima. E depois de ida a vim de ima. Escudeiro, apanha desse rabisco. Moço, pesar hora de são pisco. Convidarei minha prima, e o rabisco acabado, ir-me espojar as eiras. Escudeiro, vai-te por essas figueiras, e farta-te, desmazelado. Moço, assim? Escudeiro, pois que cuidavas. E depois virão as favas. Conheces tu baras da terra? Moço, e vos vos embora a guerra, que eu vos guardarei oitavas. Rido o escudeiro, diz o moço. Moço, senhora, o que ele mandou, não posso menos fazer. Inês, pois que te dá de comer faze o que te encomendou. Moço, vos fartei-vos de lavrar, eu me vou desenfadar, com essas moças lá fora. Vos perdoai-me, senhora, porque vos é de fechar. Fica fechada Inês Pereira, e lavrando canta Inês. Quem bem tem e mal escolhe, por mal que lhe venha, não se anoje. Renego da descrição, comendo ao demo aviso, que sempre cuidei que nisso, estava boa condição. Cuidei que fossem cavaleiros, fidalgos e escudeiros, não cheios de desvarios, e em suas casas macios, e na guerra lastimeiros. Vê de que cavalaria. Vê de que já moros mata, quem sua mulher maltrata, sem lidar de paz um dia. E sempre ouvi dizer, que o homem que isto fizer nunca mata drago em vale, nem moro que chamem a lei, e assim deve de ser. Juro em todo o meu sentido, que se solteira me veja, assim como eu desejo, que eu saiba escolher marido, a boa fé, sem mal engano, pacífico todo ano, e que ande a meu mandar a via meu de vingar, deste mal e deste dano. Inês que te desforrada, terceira jornada, entra o moço com uma carta de arzila, e diz moço, esta carta vem da lei, creio que é de meu senhor. Inês, mostra aí cá, meu guarda-mor. E veremos o que aí vem. Leu o sobrescrito, Inês, a senhora muito empresada, Inês Pereira da Grã, a senhora minha irmã, em tomar-lhe seja dada, de meu irmão. Venha embora. Moço, vosso irmão está em arzila. Apostarei que aí vem, novas de meu senhor também. Inês, já ele partiu de Tavila. Moço, há três meses que é passado. Inês, aqui virá logo o recado, se lhe vai bem, ou o que faz. Moço, bem pequena é a carta sás. Inês carta de homem avisado. Leu Inês Pereira a carta, a qual diz Inês, muito honrada irmã. Esforçai o coração, e tomai por devoção, de querer o que Deus quer e isto que quer dizer. E prossegue, e não vos maravilhes, de coisa que o mundo faça, que sempre nos embaraça, com coisas. Sabei que indo, vosso marido fugindo, da batalha para a vila, a meia légua de arzila, o matou um ouro pastor. Moço, o meu amo e meu senhor. Inês, dai-me buscar essa chave, e ir buscar vossa vida. Moço, ó que triste despedida. Inês, mas que nova tão suave. Desatado o estalmou, se eu por ele ponho dó, o diabo me arrebente. Para mim, era valente, e matou um ouro só. Guardar de cavaleiro, barbudo, repetenado, que em figura de avisado, é malino e sou trancão. Agora quero tomar, para boa vida gozar, um muito manso marido. Não no quero já sabido, pois tão caro há de custar. Vem, Leonor, vás visitá-la, e finge-se Inês Pereira, muito aborrecida. Leonor, como estáis, Inês Pereira? Inês, muito triste, Leonor vás. Leonor, que fareis ao que Deus faz? Inês, casei por minha canseira. Leonor, se ficaste preen, basta. Inês, bem quisera eu delicasta, mas não quis minha aventura. Leonor, filha, não tomeis tristura, que a morte a todos gasta. O que há vezes de fazer? Casade-vos, filha minha. Inês, Jesus. Jesus. Tão asinha. Isso me há vez de dizer. Quem perdeu um tal marido, tão discreto e tão sabido, e tão amigo de minha vida? Leonor, dai isso por esquecido, e buscai outra guarida. Pero Marx tem, que herdou, fazenda de mil cruzados. Mas vos quereis avisados? Inês, não, já esse tempo passou. Sobre quantos mestres são? A experiência dá lição. Leonor, pois tendes esse saber. Querei ora quem vos quer. Dai ao demo opinião. Vai Leonor Vaz a Pero Marques, e fica Inês Pereira só, dizendo Inês, andar. Pero Marx seja. Quero tomar por esposo, quem se tenha por ditoso, de cada vez que me veja. Por usar de siso mero, asno que me leve quero, e não cavalo folão, antes lebre que leão, antes lavrador que nero. Vem Leonor Vaz com Pero Marques e diz Leonor, não mais cerimônias agora, abraça Inês Pereira, por mulher e por parceira. Pero, a homem empacha uma hora, quanto a dizer abraçar. Depois que é usar, então se expoderá ser. Inês, não lhe quero mais saber, já me quero contentar. Leonor, ora dai-me essas mãos cá, sabeis as palavras, sim? Pero, ensinaram-mas a mim, porém esquecem-me já. Leonor, ora dizei como digo. Pero, e tendes-vos aqui trigo, para nos deitar em cima? Leonor, ainda é cedo, como rima. Pero, soma, vos casais comigo, e eu convosco. Pardelhas, não cumpre a que mais falar, e quando vos eu negar, que me cortem as orelhas. Leonor, vou-me, ficai-vos embora. Vai-se, e diz Inês, Inês, marido, sairei eu agora, que há muito que não saí. Pero, sim, mulher saí-vos aí, que eu mirei pra fora. Inês, marido, não digo isso? Pero, pois que dizeis vós, mulher? Inês, ir folgar onde eu quiser. Pero, ri de onde quiser dizer, vim de quando quiser desvir, este aí onde quiser desestar. Com que podeis-vos folgar, que não deva consentir. Vem um ermitão a pedir esmola, e diz ermitão, senores, por caridade, dá de limosna a ele dolorido, ermitano de cupido, para sempre em soledade, pois suciervo só e nácido. Por exemplo, me meti em sul santo templo ermitano, em pobre ermita, fabricada de infinita, tristeza em que contemplo. A dom de rezo mis horas, e mis dias e mis anos, mis serviços e mis danos, dom de tu, minha alma, loras, dolor de tantos enganos. E acabando, las horas, todas lorando, tomo las cuentas una y una, con que tu amala fortuna cuenta del mal enqueando, sem esperar paga alguna. E as ir sin esperanza, de cobrar lo merecido, sirvalines de escupido, com tanto amor sin mudanza, que só e su santo escogido. Ó senores, luz que binhos vá de amores, dá de limosna a ele sim augura, que habita em si era oscura, uno de luz amadores, que tuvo menos ventura. E rogarei a ele de os de mi, em que em mis sentidos traigo, que recebais mejor pago, de lo que o recebi, em esta vida que hago. E rizaré, com grande devoção e fé, que dius os libre de engano, que é sumiso ermitano, e para sempre seré, pois para sempre és mi dano. Inês, olhai cá, marido amigo, eu tenho por devoção, dar esmola a um ermitão, e não vá desvos comigo. Pero, e vos embora, mulher, não tenho lá que fazer. Inês, tomai, padre, a esmola lá, pois que Deus vos trouxe aqui. Hermitão, se há por amor de mi, vuestra boa na caridade. Deu gratias, mi senhora. La limosna mata é o pecado, pero vos tenéis cuidado, de matar-me cada hora. Deveis saber, para merce-me a ser, que por vos só ermitano, e ao mas os desengano, que esperanzas de os ver, me zirão vestir tal pano. Inês, Jesus, Jesus, manas minhas. Sois-vos aquele que um dia em casa de minha tia, me mandaste as camarinhas. E quando aprendi a lavrar, mandaves-me tanta coisinha. Eu era ainda inezinha, não vos queria falar. Hermitão, senhora, tengo o servido, e vos a mi despreciado, a sede que é o tiempo pasado, no sequente por perdido. Inês, padre, muy bem vos entendo, ao demo vos encomendo. Que bem sabéis vos pedir. Eu determino-lá ir, a ermida, Deus querendo. Hermitão, e quando? Inês, id-vos, meu santo, que eu irei um dia destes muito cedo e muito prestes. Hermitão, senhora, e o mi voi entanto. Inês, em tudo é boa a conclusão. Marido, aquele ermitão, é um anjinho de Deus. Pero, corrigi-vos esses véus, e ponde-vos em feição. Inês, sabeis-vos o que eu queria? Pero, que quereis, minha mulher? Inês, que houvesseis por prazer, de irmos lá em Romaria. Pero, seja logo, sem deter. Inês, este caminho é comprido, conta aí uma história, marido. Pero, bofá que me praz, mulher. Inês, passemos primeiro o rio, descalçaí-vos. Pero, e pois como? Inês, e levar-me-eis no ombro, não me corte a madro frio. Põe-se às costas do marido e diz Inês, marido, assim me levade. Pero, e diz a vós a vontade? Inês, como estar no paraíso? Pero, muito fogo eu com isso. Inês, espera aí, ora, espera aí. Olhai que lousas aquelas, para pôr as talhas nelas. Pero, querês que as leve? Inês, se, uma aqui e outra aqui. Oh, como fogo com elas. Cantemos, marido, querês? Pero, eu não saberei entoar. Inês, pois eu e só de cantar e vos me responderês, cada vez que eu acabar, pois assim se fazem as coisas. Canta Inês Pereira. Inês, marido, cuco me levais. E mais duas lousas. Pero, pois assim se fazem as coisas. Inês, bem sabe diz vós, marido, quanto vos amo, sempre fostes percebido. Para gamo, carregado e diz, nosso amo, com duas lousas. Pero, pois assim se fazem as coisas. Inês, bem sabe diz vós, marido, quanto vos quero, sempre fostes percebido, para servo. Agora vos tomou o demo, com duas lousas. Pero, pois assim se fazem as coisas. E assim se vão e se acaba dita farsa. Tchau.